A gente tá mora, a gente vai fazer as perguntas, cara tá uma bagunça aí Tô jogando que todo mundo acha que ia morrer, que ia ficar pelado Vai começar a minha dance até hoje, tá? Muita luz de vagabundo, gente Já gravei, minha filha Gente, é Loporto, olha a Laís, olha a Laís Gente, só faltou a quarta Gente, tá todo mundo aqui na arquibancada, ó Dá pra ver, tem 500 turmas lá Inclusive, gente, que eu não gosto pra lá Dá oi, bebê Guilherme é lindo Gente, a gente vai levar pra ir pro ônibus agora Visão de quartos pra gente ficou uma cunha Gente Oi, você tá com o microfone Oi, gente Oi, gente Tá todo mundo me lindo porque não tem ninguém pra animar Vai tá gravando muito de pé Assim, é, mas é muito melhor mesmo Gente, uma vez falaram que a Bia a gente se parece Mas a gente não tem nada a ver Não tem nada a ver, gente, nada a ver Primeiro que a sobrancelha da Bia se tá feita e a minha não Olha a minha, que linda Gente, a gente saiu do ônibus agora Como tem pro meu vlog? Pra comer Gigo, aparece, você pensa? Gente, é o seguinte Eu sei que a formação tá horrível, mas a gente parou aqui pra comer agora Filma atrás Final Meu Deus Agora, como é que eu vou achar a coisa aqui? Olha a mala de Andalucía Caralho, fica do lado da mala Fica do lado da mala A gente pegou as malas aqui, tá todo mundo se orientando Calma, acabamos de chegar Opa, a gente já vista isso O fato é, temos um quarto só pra nós Somos quantas? Somos cinco Quarto só nosso, no caso da nossa turma As camas, as malas A Bia dá oi, Bia Oi, gente Dá oi, Gigi Dá oi, Nath Dá oi, Ju Deixa eu ver qual é a mala que tá mais organizada A minha tá Nossa, olha a da Júlia Olha a minha Olha pra trás Olha a de Natália Isso foi eu e Nath tentando achar um biquíni Ela é de biquíni, inclusive A minha Fala de largar assim, porra Vai ser Gente, tá pronto aqui pra ir jantar A gente tá vivendo com ele Mas tudo bem A Mari Gente, explica a minha situação É que elas demoraram muito no banho Eu avisei que elas estavam demorando muito no banho Agora a gente só tem nojo de pato E aí, vamos lá Ok, eu quero acolher, eu quero acolher Eu quero também, peraí Peraí, peraí, gente Agora Vai começar o ar de solta Gente, aqui é muito legal Gente, aqui é a melhor coisa da vida, tá? Não, cadê você? Não, não Voltamos pra se arrumar Cara, por coincidência, tá? Tipo, não coincidência Em caso de Também de gatinha A gente tinha combinado todo mundo de gato Olha só pra vocês Olha isso Oi, gente Deixa eu mostrar as minhas outras gatinhas Essa é a minha gatinha Bia Oi, gente Gatinha Xigi As outras gatinhas não estão prontas A gente não vai mostrar Cara, tá uma bagunça ali Isso é um manto, não muda pra fora Assim Bom dia, gente Não sei muito bem o que falar A gente acabou de acordar Assim tá muito, muito frio Tô na cama da Anax E aí a gente vai agora tomar café da manhã E depois só Deus sabe o que a gente vai fazer Oi, gente O que a gente já mudou de roupa Tipo, a gente acabou de acordar A gente já usou roupa pra tomar café da manhã A gente já mudou de novo A gente nunca é Eu mudei só a calça Eu mudei tudo, tudo, tudo E o tanto também Eu tava com calça de moletom Porque tava bem frio de manhã Tava muito Gente, tava muito frio Eu vou mandar um vídeo É, meu de Gigi fazendo A gente tá se divertindo aqui Acordar foi a pior coisa, gente Cara, acordar foi sinistra Dormir não foi, tava de boa Mas acordar Agora, olha esse sol Foi o que o Gigi falou Tipo, não tem uma nuvem Uma nuvem Só o sol lá brilhando Você vai pegar a gente daqui? Cara, vamos pra onde tem gente Chalé é aquilo dali Aí a gente tá vindo pra lá Ó, aí os meninos Chalé dos meninos é pra lá Agora vai todo mundo se encontrar Que a gente vai fazer uma atividade É, que a gente nunca subiu não É enorme Olha isso, gente Meu Deus, que coisa linda Ó, ali é onde a gente toma café da manhã E agora é descer as suas escadas Descer é fácil Subir que é... Aham Ah, com 100 cera Agora só parece Por que você fez um parecente no vlog? Porque meu cabelo tava malhado Agora tá... Gente, o Luiz Vocês falam A gente namora É de coisa de pergunta Então, quantos pedidos de namoro a gente vai completar, Luiz? 7? Não, cara, são 8 Ele não sabe nem o dia que a gente começa a namorar Que dia a gente começa a namorar, Luiz? 14 Não, Luiz É 14, cara Não foi 14 Foi, não É, um dia depois do meu aniversário É verdade, gente Você tá certa Não, na verdade são 7 Tipo, você... Não Não, é porque eu demorei Pra te assistir O garoto Ai, papai Tô dando brincadeira aqui Essas coisas O Luiz, ele tá com ponto, então Ele não pode correr Eu tô fazendo companhia pra ele Os dois... Ô, Gui, olha pra cá Olha pra cá Vocês dois Barra de jarro, que graça Só que o mundo tá molhado, tá? Acabou de ir na piscina Gente, o tobogã que todo mundo achou que ia morrer Que ia ficar pelado Gente, você saia daquilo dali E entrava água no nariz Você dava pirueta Você vazia de tudo A Maria Gente, dica Dica da Maria em qualquer tobogã Levanta o pé um pouquinho Um pouquinho Gente, você pega o impulso Que assim você fica tonta Você chega lá e você fala O que aconteceu Olha só Nossa, eu tô acabada, gente Eu tive que voltar pro carro Eu tô sozinha Porque eu não podia entrar no refeitório Pra almoçar de pequeno molhado E de... Tem chinelo Pegar a minha escada Desdevidamente pronta Os frutos em cola Gente, ela é de pegar uma festa Que vai tá todo de branco E é uma porrada de cores juntas E é muito isso Eita A gente veio a joinha Chegamos aí A Maria não começou, calma Oi Oi, menina Quero ver X Esse tempo que é É pra gente trabalhar O que você fazia? O meu coração Menina, bonita Quando eu toquei na tua mão Você sai do chão comigo, né? Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei Isso me lembra a cena de um filme Ai, ei 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 Meu Deus Eu acho que não tinha como ficar pior Vou voltar Vita, vira de costas Olha isso Eles rasgaram de todo mundo Eles já se rasgaram, velho Olha o da... Olha o do... Meu Deus A gente se põe na cachoeira agora Vamos tomar um banho O seu tá muito bom Parece que a gente tá de fora Olha, a gente tá de fora Olha os mendigos Vira o que tá vindo, olha Oi Ele ainda tá vermelho Você foi agredido Você tá bem? Bigodinho, Dair, o bigodinho Claro Printa e a gente vai junto Ai, caralho Olha isso, olha isso Tá vermelho Para, para, para Gente, vocês estão se machucando A capa do Dair Olha a capa do Dair Olha a capa do Dair Agora eu vou assistir o que... Vai, Valpar Vai, Valpar Vai, Valpar Vai, Valpar A gente vai assistir agora O outro espumeado Outro espumeado, ó A maçã A maçã A maçã Vai, Valpar Vai, Valpar A maçã Vai, Valpar Vai, Valpar Gente, a gente tá no trem O 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 trem Olha o roteiro Tô aqui com o Lucas Oi A gente vai ter agora uma brincadeira de terror Que é isso Que é isso Exatamente É isso Vai ser muito difícil, eu não consegui gravar prédio porque vai estar tudo escuro Mas é basicamente isso, gente Mas deixa eu te mostrar o seu outfit Outfit do Lucas Ah, tá Não, ele de short Dá um brilho tipo de zelato De 12 graus Carioca Carioca... Puta que pariu Não foi, tenta aí, tenta aí Não vai Vai começar a brincadeira de seu hoje Tô apagando a luz devagar, gente Porra E aqui, meu Deus Arianna, olha só Caralho Caralho Apareceu Alarme e pausa Acho que a gente não apagou Acho que sempre que vem pra um ginásio A brincadeira começa depois Vai sair daqui Vai sair daqui Pode chamar? Calma, não, não Espera, espera Calma 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 VLADMARE 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 seguinte, atrasados, como sempre, só tem eu e Júlia, a gente tá, é isso, a gente não tem que falar, não, a gente tem que ter uma veste que o tema é Brasil. Bom dia, família! Feliz caralho! Parece que eu tô na neve, tá com cheiro de neve, tá com cheiro de neve, não, tá com cheiro de neve. Vem que saia todo mundo, sei, vê que eu tô acabada, Gigi, o meu que eu só não diga. Medicamento, muito feio, acabei, não, não pode isso não. Nossa, vai de novo, de novo, de novo, de novo, pegou, pegou, pegou. Ai, gostou. Ai, botaram a gente, é porque o solzinho tá bom e daqui a pouco esquenta, mas tá muito frio. Gente, deixa eu mostrar o outfit de cada um. Outfit 1, outfit 2, outfit 3, outfit 4, outfit derrota. Comentário sobre os pássaros dormindo nos nossos salés. Capéis da manhã, hoje em dia é o mais cheio, literalmente. Olha, você me aperfeiçoando as frentinhas aqui. Acho que a única vez que eu tô com fome, Bia. Patrocinada por a vaquinha aqui. Aaaaaah! A vaquinha não! Vinha, vinha, vinha. Ai, vinha. Olha a florzinha, gente. Mati andai. Na jogadora. Porque ela é uma flamenguista meio falsificada também, mas tudo bem. Agora eu vou cagar. Almoço dos times agora. Olha lá, isso tá de Botafogo. De Botafogo, gente, que falam isso. Botafogo. Caraca, é verdade, isso é Botafogo ainda assistindo isso. A gente acabou de sair de lá, indo pro refeitório, que é naquela direção. Os times, olha, todo mundo. A gente acabou de receber o Abadá, ó. Vai ter festinha agora de tarde. Vai, Ren. Vai. Não, não. Vamos lá. Bora. Vamos lá. Não, não. Vamos mexer. Pude e solta. Não vai. E aí? Gostou? Não sei. Mudou alguma coisa? Gostou? Mudou alguma coisa? Eu relaxei. Eu só ouvi o estalo. Tudo flabergista também. Gente, eu vou filmar vocês. Chininha, Vita. Gente, eu e meu namorado aqui. A gente vai ter agora. Pode ter o Abadá. Ah, tá aqui na mãozinha dele. Eu tenho que pegar o meu, no caso. Gente, todo mundo saiu o mundo agora. Todo mundo costumou o próprio Abadá. É um top com isso aqui do lado, da Nath. A Lívia tá na mão dela, no caso. Da Bia. No Porto. Que foi lindo, no caso. Todo mundo se maquiando. Tenho que fazer um penteado. Calma aí. Esse é o meu penteado. Tipo, tá, beleza. A gente tá sem tempo. Então é isso mesmo. Não tá de melhores, mas eu ocupo de fazer. E agora a maquiagem. Tudo muito na correria. Eu simplesmente não podia levar o celular. Porque é água pura. Olha, olha o nosso estado. Eu e o Bia, a gente tá com coisa aqui do lado. Deus me livre. Ah, eu mostrei pra vocês como cada uma costumizou. Agora a gente tá aproveitando o sol. Ó a Bia, é pra você que fala que eu sou palmita. Ah, ah. Você tá bem? Você tá bem? É mentira, gente. É mentira, gente. Eu tô preta. Brincadeira, gente. Gente, eu tô me sentindo na Maísa naquela época lá dela. As caixinhas. Ficada de aparecer nesse canal, nesse vlog. Pra falar que eu esqueci de gravar. E que não deu tempo de gravar. Enfim. A gente tá indo pra uma outra festa agora. A gente voltou lá. Eu acho que eu contei pra vocês que a gente já tinha voltado lá do Banco do Carnaval que teve. E aí a gente teve um tempo livre. Nos arrumamos e agora a gente vai jantar. Porque vai ter uma festa com tema gama. Hoje vai ser assim, gente. Estamos indo tomar café da manhã. O tema é café da manhã do pijama. Pijamas. Aqui, ó. O meu é... Isso aqui, gente. Ai, meu Deus. O que que foi cair? Olha o aparelho, meu Deus. Eu andamos com a da Maísa, gente. Gente, a gente tomou café da manhã do uma porrada de coisa. Só que eu não consegui filmar. Porque depois a gente voltou pro quarto e simplesmente dormiu. Agora tá todo mundo com a bolsa da sementeira. Que é tipo... Sei lá. Todo mundo aqui esperando abrir o almoço. Porque depois do almoço a gente vai pros ônibus. Os ônibus já estão aqui. As malas já estão lá também. A gente já pegou os nossos lugares. Tem quatro ônibus. Mais pra lá. O pessoal aqui esperando o almoço. Acabou a ônibus. A gente tá vendo aqui. Aqui que a gente veio no banheiro. As meninas já foram pro ônibus. Tô dando muito plugueira aqui. E botar o almoço aqui é bem triste. Eu sequer filmei no ônibus a gente. A gente já tá na parada. Também não filmei o que eu fiz. Mas eu... Essa é a mesa. A Júlia. 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 A gente tá aqui no ônibus. Eu tô editando o vlog. A gente tá se acabando. Seguindo. Tá muito, muito bom. A pop. Bota o flash lá. Bota o flash lá. A pop. Meu Deus. Tá muito, muito bom. A 20 minutos. Mas esse vlog tá maravilhoso mesmo.